Salve, salve, olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Biba Leone e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal pra perder vídeo novo. Lembrando a vocês, desde já, vou deixar aqui o link na descrição do canal novo que eu tô fazendo de música. Quem quiser acompanhar, chega junto, deixa o teu comentário e vamos lá pro tutorial. Hoje eu vou ensinar o Roll Outback. O que é o Roll Outback? Roll Outback é esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. E como é que se faz ele? Primeiramente, você tem que ter esse alongamento de coluna, certo? Um treino bom que vai te ajudar bastante é esse aqui, ó. Ó, essa passagem aqui, ó. Isso também te ajuda pra fazer i-flare, entre outros movimentos. E o que é que a gente vai desenvolver aqui? Primeiro a gente vai precisar de um aparelho, certo? Eu vou fazer a bandeira. Vou me preparar. Eu deixo meus braços um pouco distantes, tá vendo? Da parede, certo? E a manha aqui é a cabeça e o ombro. O que é que eu faço? Eu flexiono um pouco meus braços, ponho a cabeça pra frente. Aqui cria uma trava, ó. Isso aqui cria uma trava. E aqui eu desço essa perna e deixo a outra pra cá, estilo escorpião. Ó, e aqui, ó. Se firma, ó. Tá vendo? Se meus braços estiverem flexionados, eu consigo me manter. Outra coisa, se eu quiser fazer com as duas pernas, eu tenho que trazer o corpo pra frente, certo? Quanto mais minha cabeça for pra frente, e eu consigo me manter mais flexionada, minha coluna fica, e eu consigo me manter mais tempo travado. É como se fosse um cadeado. E você vai treinando isso aos poucos na parede. Sempre alongando a coluna e fazendo esse movimento. Começa com uma perna, depois vai com as duas, certo? E é basicamente isso o tutorial de hoje. Não tem muito o que ensinar. É mais essa explicação básica sobre esse movimento. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo. E tamo junto. Paz a todos. Peace!